Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, o que é o Lava Pés e qual a razão do Senhor ter falado desse Lava Pés ali em João capítulo 13? Vamos ver a passagem. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, singiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava singido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não precisa de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes falo, lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos deis o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade, vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei, os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Bom, aí ele vai falar então da sua morte e depois ele vai dar o pão molhado para Judas Iscariotis. E Judas vai sair então da sala. Esse pão molhado, na verdade, muita gente pensa que é um pão molhado com vinho, né? Porque na missa o padre molha o pão com vinho, ou vinho, antes de comer, mas não é real. Eles estavam ali, a gente não pode esquecer disso, eles estavam celebrando a Páscoa. Então, a ceia foi uma intromissão na celebração da Páscoa, vamos chamar assim, né? Porque a Páscoa era a Páscoa dos judeus. E a Páscoa dos judeus tinha o cordeiro assado, tinha ervas amargas e tinha o molho de carne também, como a gente costuma fazer quando faz um churrasco, alguma coisa assim. Tem lá uma tigelinha com molho, né? E todo mundo aqui já foi lá e pôs o pão no molho, assim, para poder comer aquele pão com molho. É isso que ele faz ali, ele molha o pão no molho, ele molha o pão no vinho. E muita gente tenta descobrir por que ele molhou o pão no vinho. Ele molhou o pão no vinho, ele molhou o pão no molho, que é o tradicional que qualquer pessoa faz. Mas o assunto aqui, o nosso assunto aqui é, então, o lava-pés. Bom, no judaísmo já existia o lava-pés, que estava associado à purificação. Aliás, no judaísmo existiam várias lavagens, né? Inclusive, hoje um irmão acessou um vídeo meu e ele me corrigiu, porque eu falei lá que os judeus já tinham oblações que eles faziam, que eram lavagens que eles faziam. Esse irmão me corrigiu e falou assim, não, eles tinham abluções. É que o nome é tão parecido que eu me atrapalhei. Porque oblações eram oferendas, abluções eram lavagens. Então, em todas as regiões do Oriente Médio, até hoje existem as abluções, as lavagens. Existem até lugares onde eles já deixam, tipo, uma água correndo assim, uma canaleta com água correndo, e uns lugarzinhos para as pessoas sentarem, para elas chegarem lá, tirar a sandália dos pés e lavar os pés naquela água correndo. Porque é um costume de todo ali, todo o Oriente Médio fazer isso. Principalmente por ser um lugar muito seco e ter muita poeira, né? É claro que os pés são os primeiros a ficarem sujos. Então, eles lavavam os pés. Então, esse costume judaico tinha a ver com purificação. Mas nós, cristãos, já estamos totalmente purificados, como o Senhor fala aqui em João 13, versículo 10. No versículo 10, ele fala para Pedro, Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Bom, então a gente teria que lavar os pés também? Calma, nós vamos chegar lá. Espera um pouquinho aí. A primeira coisa a entender é a razão que ele fez isso. É o mais importante aqui, né? Geralmente as pessoas se ligam ao que ele fez sem entender por que ele fez. E o por que ele fez, ele próprio explica, olha. Ele fala no versículo 12, ele fala assim, Entendeis o que vos tenho feito? Alguém me deu para falar assim, ah, entendemos, a gente lava pé aqui, desde criança nós lavamos pés. Não, não era essa a lição que ele queria passar. A lição que ele queria passar é que ele, que eles deviam lavar os pés uns dos outros, e se ele, sendo senhor e mestre, lavou os pés deles, eles deviam lavar os pés dos outros. E ele tinha dado exemplo para que, como ele tinha feito, eles fizessem também. Então, a importância não estava no colocar água na bacia, jogar água nos pés, enxugar com a toalha e tal. A importância estava no ele fazer isso. Ou seja, o senhor do universo, o criador de todas as coisas, naquele momento ele estava agachado, agachado abaixo do nível, abaixo do nível dos seus discípulos, lavando os pés encardidos deles, cheios de poeira da rua, porque eles andavam de sandália, não dava de bota do exército, eles andavam de sandálias, lavando os pés deles e enxugando os pés com uma toalha. Esse é o senhor ao qual lhe serviu. Então, qualquer cristão, qualquer pessoa que veja essa cena e pense no valor dessa cena, vai entender que terá também que se curvar, que se dobrar diante de seus irmãos e agir da maneira como ele agiu. Agora, o porquê de lavar os pés, qual o significado do lavar os pés? Uma coisa que eu falei aqui é o significado dele lavar os pés dos discípulos, que era justamente dar uma lição para eles, que eles teriam que se sujeitar uns aos outros e aquele que quisesse ser maior entre eles, que fosse aquele que serve, que fosse o menor, que fosse o servo. A cristandade inverteu essa ordem de valores. Então, nós pegamos, por exemplo, os ministros, os que ministram. Quem são os que ministram? Os que ministram são os servos dos outros, porque é como um mordomo numa casa, o que ele faz? Ele pega a comida da dispensa e serve a comida para os moradores da casa. Ele é um mordomo, ele é um empregado, ele não é o dono, ele não é o chefe, ele não é o patrão. E assim também, todos aqueles que têm algum serviço a fazer na casa de Deus, eles devem se considerar servos. Servos, ministro é servo, é garçom. É o garçom. Então, os próprios dons, quando nós vemos assim, os dons que foram dados por Cristo aos homens, são dons de serviço, para servirem. Eles estão ali para servir, para atender. Como o garçom no restaurante, ele está lá, esperando você chamar para ele colocar comida na sua mesa. E assim é também o cristão. Ele tem que entender que ele está servindo. É claro que a cristandade inverteu essa ordem, né? Então, hoje você vê aqueles homens todos paramentados, com roupas diferentes, roupas finas, tudo com ouro, com pedras preciosas, anelzão no dedo e tal, sentado num trono. E aí as pessoas que vêm se curvar dentro dele, então, espera aí, inverteram tudo. Não, mas esse aí é o Papa, ele é o representante de Cristo na Terra. Então, ele não entendeu, ele não leu a Bíblia. Porque o próprio Cristo se encurvava. Ah, mas ele faz isso no Natal, ele lava os pés de algumas pessoas. Só para quem? Só para inglês ver, né? É claro que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso nem tem a ver com a maneira como o Senhor agia aqui nesse mundo com as pessoas. Então, a razão também de lavar os pés é o seguinte. A razão, vamos dizer assim, o significado espiritual da lavagem dos pés. Apesar de nós já estarmos lavados, como o Senhor falou, já fomos purificados, e somos o tempo todo purificados pela água da palavra, tem uma outra passagem que eu acredito que fale também de lavar os pés. Em 1 Timóteo, capítulo 5, quando fala das viúvas, quando fala das viúvas, diz assim, não repreendas ásperamente os anciãos, mas admoestra-os como a pais, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como a mães, e às moças como irmãs, em toda pureza, honra às viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, persevera de noite, de dia, enroga-os e orações, mas a que vive em deleites e vivendo está morta, manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Isso aqui é muito importante, viu? Muito importante. Pessoas que, às vezes, posam de grandes cristãos por aí, mas acabam não suprindo as necessidades da sua família, e, às vezes, dão até desculpa, não, primeiro é o Senhor, depois a minha família. Não é bem assim, não. Tem que suprir as necessidades da família. Quem assumiu um compromisso com família, tem que cumprir o compromisso. Versículo 9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu aos aflitos, e se praticou toda a boa obra. Olha os pés aqui de novo. Se lavou os pés aos santos. Esse lavar os pés, então, ele não tem apenas o significado de lavagem com água, com uma bacia, com um esfugar com a toalha. Ele tem um significado espiritual também. Como tem muitas coisas na Bíblia. Quando, em próprio Efésios, capítulo 5, quando o senhor fala de Cristo e a sua esposa, ele a purificou com a lavagem da água pela palavra. Então, todas as vezes, todas as vezes que um irmão ou uma irmã apresenta a palavra para alguém, para algum irmão, uma palavra de exortação, de conforto, precisa de conforto, né? Ou as vezes de exortação também, de edificação, está lavando os pés dessa outra pessoa. Porque nós, apesar de estamos lavados, purificados pelo sangue de Cristo, e lavados continuamente pela aplicação da palavra de Deus em nós, nós vivemos em um mundo que tem muita sujeira, tem muita poeira. E quando a gente chega em casa, a gente carrega essa poeira toda e que maravilha é se nós podermos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, e termos os nossos pés lavados e lavarmos os pés também de outras pessoas. Então, nesse sentido também é que vale o lavar os pés. E aqui ele fala, né? Ele coloca o lavar os pés, se criou filhos, se criou os filhos, tendo testemunho de boas obras. Que obras? Uma pessoa hoje, uma mulher hoje, perguntou o que ela faz, como que ela descobre? Quais as obras que Deus tem para ela fazer? Qual o dom que ela tem? Eu falo assim, ó, começa lavando a louça da pia. Eu sempre dou essa resposta. As pessoas perguntam, eles pensam assim, ah não, o senhor vai mandar você para a África, vai pregar lá para os chineses, vai ser preso lá na Rússia, na Índia. Não, começa lavando a louça da pia. Já é uma obra de Deus. Por quê? Porque você está servindo, servindo a sua família, lavando os pés da família, lavando os pratos primeiro, né? E lavando os pés da família, quando se aplica a palavra, nas pessoas que cercam você, se lavou os pés da alçã, se exercitou a hospitalidade. Então, muito importante, nós vemos lá nas cartas de Paulo, ele citar nomes de várias mulheres, que exercitaram hospitalidade. a pessoa pensa, fala assim, ah, mas a mulher não pode falar na igreja, isso é machismo, blá 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 blá. Eu sempre costumo responder o seguinte, eu falo assim, cara, se você conseguir fazer tudo o que Deus coloca para uma mulher fazer, e tem muita coisa, está escrito na Bíblia, tudo o que a mulher pode fazer, você não vai ter tempo de falar na igreja, na reunião da igreja. Porque tem muita coisa, as mulheres que auxiliavam os apóstolos, por exemplo, as mulheres que caminhavam, as mulheres que caminhavam com o Senhor Jesus aqui na terra, e supriam as suas necessidades com seus bens. Nós encontramos nos evangelhos isso. Então, uma mulher que é hospitaleira, e eu já vi como é importante a hospitalidade, às vezes eu vou visitar alguns irmãos, alguma família, alguma casa, e eu estou lá conversando, explicando alguma coisa da palavra e tal, e eu vejo que a irmã, a dona da casa, ela vai na cozinha, ela volta, ela vai, daqui a pouco ela traz alguma coisa para as pessoas comerem, depois ela vai, depois ela traz algum refresco, alguma coisa, ela está servindo o Senhor, ela está servindo o Senhor ali, embora ela esteja fazendo o papel de Marta, mas Marta só estava errada na primeira vez que ela reclamou que estava servindo sozinha, mas na segunda vez que estava Maria aos pés de Jesus, Lázaro à mesa, Marta servindo, mas aí ela está servindo em conformidade com todas as coisas, não mais achando-se, a única que servia. É muito importante isso também, nós não temos essa disposição errada que Marta teve, por exemplo, e às vezes a gente se pega fazendo isso, puxa, só eu que prego o Evangelho, ninguém mais se apresenta para pregar o Evangelho, só eu que falo na reunião, só eu que... peraí, o que é isso, né? Está reclamando do Senhor usar você? Então, toda tarefa que alguém faz, socorrer os aflitos, praticar toda a boa obra, faz para o Senhor, faz para o Senhor. um copo d'água, o Senhor não fala nos Evangelhos que quem deu um copo d'água para uma pessoa que estava com sede, é isso, isso é fazer a obra de Deus, não é? Não precisa ir lá para o meio do mato, pregar o Evangelho para os selvagens, não, você começa lavando a louça da cozinha. Então, lavar os pés tem esse sentido também de ajudar a pessoa a se limpar das sujeiras do mundo que se apegam ao seu andar. Então, pensa assim, os pés é onde nós andamos, é com o que nós andamos. Andamos onde? No mundo, o mundo é sujo. Então, lavar os pés é aplicar aquilo que limpa, que é a palavra de Deus, ao nosso andar, para que o nosso andar seja limpo, nossa maneira de agir seja limpa. visite responde.com.br adquira os livros ou baixe e-books visite 3minutos.net baixe o aplicativo para que o nosso Him Amém.